É isso aí menino A festa tava boa na casa do velho Inácio Não havia embaraço e todo mundo a balançar O sanfoneiro na sanfona castigando E machucando os oito baixos sem parar O velho Inácio era o dono do salão Fazia exibição para o povo apreciar E todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho era o melhor no balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada, o forró continuava Mas de todo quando chegava a gente para apreciar O balançado que o velho Inácio fazia Ninguém podia ficar olhando sem parar Mas de repente apagaram o avião Foi grande confusão ali naquele lugar Todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho era o melhor no balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Rosbombaneira, o shots e o machucador A festa tava boa na casa do velho Inácio Não havia embaraço e todo mundo a balançar O sanfoneiro na sanfona castigando e machucando Os oito baixos sem parar O velho Inácio era o dono do salão Fazia exibição para o povo apreciar E todo mundo quer endibitar o velho Porque o velho era o melhor no balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada, o forró continuava de todo Quando chegava a gente para apreciar O balançado que o velho Inácio fazia Ninguém podia ficar olhando sem parar Mas de repente apagou o lampião Foi grande confusão ali naquele lugar Todo mundo quer endibitar o velho Porque o velho era o melhor no balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Ai, no balançado desse Não fica ninguém parado É coisa boa Isso é bom de madrugada Vamos recordar as coisas boas do sertão Isso é bom demais Vamos dançar, pessoal Quando passa e frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Tive, 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 tive que me apaixonar Mas quando eu passo e frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando passa em frente a casa dela, eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beigo dela, eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu beigo olhar Sua pele com tijambo me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Foi numa noite de lua que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu meio olhar Sua pele com tijambo me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando passa em frente a casa dela, eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro Quando passa em frente a casa dela, eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro Puxa o fone, João Bandeira Tô puxando e não abro, Zé Puxa o fone, João Bandeira Vamos dançar o chote pé de serra, bimbi Lá no meu pé de serra Deixa eu ficar meu coração Ai que saudade tenho Eu vou voltar pro meu sertão Do meu roçado trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria Lá se tocava quase tudo a quinta-feira Sanfona não faltava e dou um chote a noite inteira O chote é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando Vai gemendo, vai chorando Vai dizendo, reclamando sem parar Lá no meu pé de serra Deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Do meu roçado trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria Lá se tocava quase tudo a quinta-feira Sanfona não faltava e dou um chote a noite inteira O chote é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando Vai gemendo, vai chorando Reclamando, reclamando sem parar Lá no meu pé de serra Deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Do meu roçado trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria Lá se tocava quase tudo a quinta-feira Sanfona não faltava e dou um chote a noite inteira O chote é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando Vai gemendo, vai chorando Vai pungando, reclamando sem parar Lá no meu pé de serra Lá no meu pé de serra Deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Do meu roçado trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria Lá se tocava quase tudo a quinta-feira Sanfona não faltava e dou um chote a noite inteira O chote é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando Vai gemendo, vai chorando Vai pungando, reclamando sem parar O chote é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando Vai gemendo, vai chorando Vai pungando, reclamando sem parar É, meu filho O fone não para não E nem eu Tô aqui nesse forró gostoso Vamos embora Eita balançada É com você João Bandeira Ao vivo Música 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 Puxa o fone João Bandeira Música 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 E se a forrosada Música Música Eita que São João Forrozeiras, forrozeiros, cachaceiro como o diabo E é releiro a noite inteira e é forró de arranca-rabo É releiro a noite inteira e é forró de arranca-rabo Lá, lá, tá da lá de casa, quando tem feriado Fica assim de safoneiro e é um forró lascado Forrozeiro é forrozeiro, cachaceiro como o diabo É releiro a noite inteira e é forró de arranca-rabo E é releiro a noite inteira e é forró de arranca-rabo E tome cheiro cheiroso, e tome abraço gostoso Tome um dendegos enquanto rola a sanforna de si A forrosada foi de sexta a sábado aí É candaiada, é forró de arrancar rabo e se A forrosada foi de sexta a sábado aí É candaiada, é forró de arrancar rabo Eu vou cair nesse São João maravilhoso Tem que cair dentro, Zé, que tá pra fazer bonito Eu quero, quero um beijo logo em tua boca Me deitar na tua cama e cobrir com teu lençol Eu quero, quero me enrolar nos meus cabelos Te beijar o dia inteiro, no pescoço a mocotó Linda morena do corpinho de viola Vem pra cá que está na hora da gente ficar só Linda morena do corpinho de viola Vem pra cá que está na hora da gente ficar só Eu quero, quero te amar Minha querida, lhe dou tudo nessa vida Faça o que você quiser Tem uma coisa pra botar na tua mão Se você disser que não, não tem povo de mulher Eu vou falar, eu vou dizer o que é É aquilo que tá pensando, é aquilo que você quer Eu vou falar, eu vou dizer o que é É aquilo que está pensando, é aquilo que você quer Eu quero, quero um beijo logo em tua boca Me deitar na tua cama e cobrir com teu lençol Eu quero, quero me enrolar nos meus cabelos Te beijar o dia inteiro, no pescoço a mocotó Linda morena do corpinho de viola Vem pra cá que está na hora da gente ficar só Linda morena do corpinho de viola Vem pra cá que está na hora da gente ficar só Vem pra cá que está na hora da gente ficar só Linda morena do corpinho de viola Vem pra cá que está na hora da gente ficar só Eita menino, vamos cair na folhinha E dançar esse São João com João Bandeira ao vivo Segura Como você brinco de rota, como eu venho rodo pião Quero ver as moreninhas passando de mão em mão Se você não acredita, vem aqui eu vou botar Você dentro da roda até a barra clarear Vem cair na roda, mas eu me vi Nessa roda, roda moça e roda você também Abra a roda, fecha a roda, tenha cuidado meu bem A vovó entrou na roda, gostou muito de rodar E o vovó ficou pensando, nessa roda eu vou entrar Eita! E viva São João, pessoal! Que São João é demais, José! Vou cair na brincadeira, meu bem, vem roda mais eu Quem não entra nessa roda não sabe o que perdeu Vou até de manhãzinha, eu não ligo pra ninguém Quem não entra nessa roda, entra no ano que vem Com você brinco de rota, como eu venho rodo pião Quero ver as moreninhas passando de mão em mão Se você não acredita, vem aqui eu vou botar Você dentro da roda até a barra clarear Ô João Bandeira, vem cá cantar pra esse porrão, João Bandeira! Vamos lá! Pra dançar a quadrilha no sertão é mais melhor Sanfoneira e violeta toma conta do porrão Não precisa orquestra pra animar a festa O gado da sanfona vai ser até o nascer do som O gado da sanfona vai ser até o nascer do som O gado da sanfona vai ser até o nascer do som Pirulim, 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 toca o fole na palhossa Pirulim, pirulim, como é bom São João na roça Pirulim, 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 toca o fole na palhossa Pirulim, 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 como é bom São João na roça Pra dançar a quadrilha no sertão é mais melhor Sanfoneiro e violeiro toma conta do forró Não precisa orquestra pra animar a festa O vulgado da sanfona vai ser até o nascer do som O vulgado da sanfona vai ser até o nascer do som Pra dançar a quadrilha no sertão é mais melhor Sanfoneiro e violeiro toma conta do forró Não precisa orquestra pra animar a festa O vulgado da sanfona vai ser até o nascer do som O vulgado da sanfona vai ser até o nascer do som Pirulim, 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 toca o fole na pailhossa Pirulim, pirulim, como é bom São João na roça Pirulim, 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 toca o fole na pailhossa Pirulim, pirulim, como é bom São João na roça Pirulim, 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 toca o fole na pailhossa Pirulim, pirulim, como é bom São João na roça Pirulim, pirulim, toca o fole na pailhossa Pirulim, pirulim, como é bom São João na roça Eita, menino, São João na roça é bom demais E com o João Bandeira puxando o fone, hein? Fica melhor aí Eu tô aqui, Zé, pra tocar São João pra esse povão Então vamos, Simó Rambandeira, agora você vai tocar e cantar Tô aqui Eita, negócio bom É você de novo, vai lá Eu gosto de festa na roça Quando precisa de dinheiro É só controlar as cabrochas E arranja o sanfoneiro Eu gosto de festa na roça Pois não precisa de dinheiro É só controlar as cabrochas E arranja o João Bandeira E toca assim Veja a coisa do repente Como ajuda a gente de todo arredor A festa começa animada E é só Não dá até uma cedo só Diz, Zé Veja a coisa do repente Viz como ajuda a gente de todo arredor A festa começa animada E é só Não dá até o nascer do sol Puxa o fone, João Bandeira Tô aqui pra tocar a peça A bolsada bonita Eu gosto de festa na roça E eu também Por não precisa de dinheiro É só controlar as cabrochas E arranja o sanfoneiro E arranja o sanfoneiro Eu gosto de festa na roça Pois não precisa de dinheiro É só controlar as cabrochas E arranja o João Bandeira E toca assim Viva o João Bandeira Viva 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 Veja a coisa do repente Viz como ajuda a gente de todo arredor A festa começa animada E é só rondada E é só rondada até o nascer do sol Veja a coisa do repente Viz como ajuda a gente de todo arredor A festa começa animada E é só rondada até o nascer do sol E é só rondada até o nascer do sol E é só rondada até o nascer do sol Olha o João Bandeira no forró Pé de Serra, gente! E toda festa de embalo, quero ver forró, vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho, sentir o teu carinho, quero ver mulher folgar E toda festa de embalo, quero ver forró, vou dançar forró, vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho, sentir o teu carinho, quero ver mulher folgar Quando toca o forró, todo mundo quer dançar, todo mundo se sacode, o mundo vai seculejar Forró ainda pesado, ninguém quer ficar parado, pode botar na balança que esse é o forró pesado Forró pesado, forró pesado, a moça nascia sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado, a moça nascia sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado, a moça nascia sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assenta, ninguém quer ficar parado Puxa o pole, João Bandeira Tô puxando, sé Esse é o vivo Agora é você, João Bandeira, canta aí Em toda festa de embata, quero ver forró Vou dançar, forró, vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho Sentir o seu carinho, quero ver mulher fugaz Em toda festa de embata, quero ver forró Vou dançar, forró, vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho Sentir o seu carinho, quero ver mulher fugaz Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, não doa sacolejar Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que se é forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçada se assenta, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assenta, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assenta, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assenta, ninguém quer ficar parado Tá pensando que é brincadeira? É brincadeira de fera, é o que é de serra É João Bandeira ao vivo Puxa o voo e João Bandeira Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, não doa sacolejar Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que se é forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçada se assenta, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assenta, ninguém quer ficar parado Já tem cabra suado, abrochado pra mulher O forró daqui é melhor que o seu O sanfoneiro é muito melhor Com as moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a pau É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra entrar Na entrada tá escrito é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar E ele deu na entrada que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, 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 cochilar Tá vendo que eu não coxido o forró desse? Ei, eu também, tô aqui a trabalhar Vai a noite toda nesse rico chato Sanfoneiro tanto mole quase embriagado E a moçada faz também que vem no machucado E as meninas tão falando, ó que forro donado Sanfoneiro tá tocando, deve tá envenenado Ave Maria Puxa o vale, João Brasileiro Tô aqui trabalhando, Zé, é pra puxar com força Amanhece o dia, vem o clareado Todo mundo tá sabendo que tá terminado E a proeira vai baixando, o sul amigado E a sanfona resmocando, vem no povoado Sanfoneiro tá tocando, deve tá envenenado Saia a noite toda nesse rico chato Sanfoneiro tanto mole quase embriagado E a moçada faz também que vem no machucado As meninas tão falando, ó que forro donado Sanfoneiro tá tocando, deve tá envenenado Amanhece o dia, vem o clareado Todo mundo tá sabendo que tá terminado E a proeira vai baixando, o sul amigado E a sanfona resmocando, vem no povoado João Brasileiro tá tocando, deve tá envenenado Quando eu digo que não te quero é da boca pra fora Quando eu não falo contigo é tudo da boca pra fora Meu coração dispara quando a gente se demora Numa briga sem trégua vejo até chegar a hora Mas não se faz comigo quando eu digo que vou embora Essa boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora Mas não se faz comigo quando eu digo que vou embora Essa boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora Eu quero outra vez embalançar Eu quero balançar no seu forró Eu quero balançar com as moreninhas Até ver as cadeiras da unló Mas eu quero outra vez embalançar Eu quero balançar no seu forró Eu quero balançar com as moreninhas Até ver as cadeiras dar um logo Aperta a moreninha que eu quero balançar Quero sentir seu corpo, outra vez balancear Balança o corpo até amanhecer o dia Balança o corpo até o dia clarear Balança o corpo no gigado da morena Que eu quero é balancear Balança o corpo no gigado da morena Que eu quero é balancear Balançando eu quero ver O seu corpo como é Peitinho eu não tenho jeito Sou noidinho por mulher Até que saiu pra saber, né? Você é bem danado por mulher Deixa comigo Esse forrozão é que é bom Eu quero outra vez em balançar Eu quero é balancear o seu forró Eu quero balançar com as moreninhas Até ver as cadeiras dar um logo Que eu quero balançar Quero sentir seu corpo, outra vez balancear Balança o corpo até amanhecer o dia Balança o corpo até o dia clarear Balança o corpo no gigado da morena Que eu quero é balancear Balança o corpo no gigado da morena Que eu quero é balancear Balançando eu quero ver O seu corpo como é Peitinho eu não tenho jeito Sou noidinho por mulher E no forrozão desse Ao vivo com João Bandeira A gente vai no... Que eu quero é balancear o nunca Eita menino, a pisada é essa Eu chamo Ferrecerra com João Bandeira ao vivo Eita menino, a pisada é essa Eu chamo Ferrecerra com João Bandeira ao vivo Eita menino, a pisada é essa Eu chamo Ferrecerra com João Bandeira ao vivo É nesse fogadinho que o cabra esquece de casa E cai no forró É saber de nada Esse é João Bandeira no forró pé de Serra ao vivo Puxa o fará de João Bandeira ao vivo Eita menino, a pisada é essa Eita menino, a pisada é essa Segura o forró pé de Serra ao vivo Segura o forró pé de Serra ao vivo Eita menino, a pisada é essa 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 É João Bandeira ao vivo Eita menino, a pisada é essa 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 Forró pé de Serra ao vivo Tem que ser assim Bem castigado Segura o forró Eita menino, a pisada é essa Eita menino, a pisada é essa Eita menino, a pisada é essa Puxa o forró Eita menino, a pisada é essa Eita menino, a pisada é essa Eita menino, a pisada é essa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.